Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos com esse cidadão aqui, esse rapaz, como é seu nome? Anderson Anderson? É Anderson Morador aonde Anderson? Moro já aqui, Romão E está participando, como é o nome desse grupo de ciclismo? Esse grupo de ciclismo se chama Canela de Fogo Há 21 anos de antidade já do grupo Então a prefeitura pediu para participar, todos os grupos da cidade Então a gente veio participar desse lindo evento que é o desfile de 7 de setembro Estou muito elogiado pelo convite E as bicicletas com quadro de alumínio, aro 29, né? Quadro de alumínio, aro 29 Aro 29, desfilando para mais um desfile, né? Com certeza No 7 de setembro Com certeza Aqui na cidade do sudoeste do estado da Bahia Verdade Em Jequié Você saiu da Praça do Viveiro Exatamente, da Praça do Viveiro a gente viemos, passamos por todos os lugares Então Veio pela Avenida Rio Branco Exatamente Desfilando Com certeza Agora finalizou, está finalizando aqui na Praça Rui Barbosa Exatamente Pertinho da Praça dos Correios Isso O Correio ali O Banco do Brasil aqui, né? Com certeza No centro de Jiquel No centro da cidade E aqui o ponto de ônibus Isso aí É esquina com a Avenida Rio Branco Rio Branco Exatamente Seu nome é Anderson 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 Morador aonde que você falou? Joaquim Romão A moradora Olha Anderson Morador do Joaquim Romão Anderson Desfilando Com essa bicicleta Aro 29 Isso aí Para mais um desfile 7 de setembro Oswaldo Soares de Souza Do centro da cidade de Jiquel Cidade do sudoeste do estado da Bahia Com Anderson Que Deus abençoe Inscreva no meu canal Ative o sino Para ver as reportagens